Avelha vem, avelha vem, meu começo vem rápida A mente brilha, o monstro que eu não quero Leva da séria, a vida insiste trazer mais mistério Sobri embaixo, outro em cima, assim eu me estresso Serotonina embaixo, eu me sinto com os bons mais velhos É PNC, o DJ é o dono da farmácia Algo a receita, o uso prolongado, danse diária Mas leia-bulo é fácil de interpretar com gírias Escrito em muros, tag é nossa caligrafia Ouvendo multidões, alcançando vidas Ao nariz dos sertões, aos casos de várias vidas Haga pontuaço, um homem na estrada ensina Rap é compromisso, antigo, íntimo e poesia Calabra viva, que é, sem controle de esperança Fiz o pagueiro, tá assinada a aliança Eu liguei o carro, acendei ninguém me alcança Comprometido, sem mais parte da minha infância Vem da cassete, gravava, fita da rádio Ia pra aula, eu sou pesado, ó que me ligava Já nem ligava pra TV, fazia uns grafite A noite inteira e claro, pros mãos, no dia seguinte Cada vez, faz sua parte, a arte, a folha Virava, criava os textos, com as palavras e mais Claro, isso não é nada, sem incentivo Acontece a quem acreditou e a quem esteve comigo Vida vem, o tempo passa, o passo passará Passará Vida vem, o meu progresso eu venho lápidar E volta na cinta, tá ligado, quem não quer? Um pote louco, parceiro no jogo, roteado de mulher Gente se é bezerra, malandra, malandra e malé, malé Escolhe seu lado, gira calada, escrita as ideias, cita comentários Somos exemplares raros, dialetos complexos Os verdades não fazem seus sintagos Igual um jogo de baralho, marcado Feijão queimado, arroz salgado, obra-prima de cozinheiro mal intencionado Mas sei lá, pra estar errado, ele tava no maldinho Percebeu e tá com sal pra caralho Que nem os mano que trabalha com tal Em 24 horas de uso, se pá vira pé tão viciado O humano que não tem certificado E adere o 12 por não se aceito no trabalho do escravo O tempo tá fechando, o barraco tem de somar No improvisado, o memo chão, pega a missão É piranha na voz, é piranha no cavaco Depois o Rod G chega mesmo no escravo O B, o tá gravando, tá ligado, você disse Não gostou do barraco, o beat estruca na mural Vai se fazer poder Eu vivo, passa, eu passo, eu passará Passará a vida, pé Vida vem, o meu progresso, eu venho lapidar Vida vem Eu pego, passa, eu passo, eu passará Vida vem O meu progresso, eu venho lapidar Barra com o beat Acouxi